E aí pessoal do canal, estamos aqui levando a égua do nosso amigo Carlos Cesar É uma égua Penty Horse P.O. Estamos trocando ela de pasto que vai começar a montar nela agora E é isso aí, a hora que nós estiver com ela preparada, domada, faz um vídeo aí e mostra pra vocês, beleza? É isso aí galera, abraço Olha pessoal, a égua já está aqui no CT, na baia, tem uma potra ali também Potrinha 4 de milha, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando dela um pouco A mãe da égua aqui E a outra égua lá embaixo A égua já está pronta no laço Essa é do meu sócio Tchau 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 Tchau